É isso aí galera, vamos lá, mais um vídeo aqui no canal e vamos falar de dois fundos que tem uma característica em comum GTWR e XPCM Então, que fique claro, não se trata de recomendação de compra ou venda, mas vou comentar aqui um ponto que a gente precisa olhar quando a gente está analisando o fundo de tijolo, beleza? Mas antes da gente entrar aqui no conteúdo, quero pedir aí encarecidamente para você dar aquela força aqui para o meu canal Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixe o seu like, porque você fazendo isso o YouTube vai entender que o meu conteúdo é relevante e que precisa chegar em cada vez mais pessoas Se você também não quiser perder nada do que eu lançar, já clica no sininho, ativa as notificações porque daí toda vez que sair algum conteúdo novo o YouTube vai te avisar onde quer que você esteja, que tem novidade na área E se você tiver interesse em ter o meu acompanhamento, a minha assessoria aqui pelo XP Meu Instagram está aqui na descrição do vídeo, me chama lá, a gente marca uma reunião, te apresento como é que funciona a assessoria Se fizer sentido, a gente avança Beleza? Galera, vamos lá GTWR e XPCM11 Dois fundos aí com características bem diferentes Eles têm uma característica, eles têm uma semelhança Mas são fundos aí com performances bem diferentes Quando a gente coloca, por exemplo, um prazo aqui de 5 anos, a gente vê XPCM numa derrocada aqui Quando a gente faz ali para o GTWR, a gente vê uma certa oscilação aqui, mas não no mesmo nível aí do XPCM A cota aqui batendo 87, XPCM a cota era no patamar de 100 E não teve desdobramento aqui, tá? Aqui foi realmente queda que o fundo foi acumulando ao longo do tempo E daí ele fechou, eu estou fazendo esse vídeo no domingo, dia 18 O fundo fechou aí na sexta-feira a 9,59 Aqui não foi desdobramento não, aqui foi realmente o fundo caindo ao longo do tempo A gente vê uma liquidez aqui muito pequena, 33 mil reais de liquidez O fundo não faz parte do IFIX, tem 70 milhões de patrimônio e uma base de cotistas superior a 23 mil Quando a gente olha o GTWR, a gente vê que o fundo tem 1,2 bi de patrimônio Cerca de 1 milhão sob custódia, 0,8% de participação do IFIX Pouco mais de 35 mil cotistas E qual que é a característica que conecta esses dois fundos imobiliários? Estão em situações bem diferentes de mercado Mas tem uma coisa que conecta esses caras A quantidade de ativos Tanto o GTWR quanto o XPCM, eles possuem um ativo só no seu portfólio O ponto é o seguinte No GTWR a gente tem um único inquilino Que é esse carinha aqui Banco do Brasil O imóvel está todo alugado para o Banco do Brasil O reajuste do contrato é pelo IGPM É um contrato típico O vencimento, outubro de 2028 E aqui a gente tem a multa por rescisão antecipada Legal até que o relatório aqui da GTWR Comenta um pouquinho sobre como está o mercado de laje corporativa em Brasília Beleza? Então mostrando um pouco aqui do que tem de estoque Por categoria de ativo E aí a gestora até comenta aqui Para fins de comparação a média da vacância das outras classes é de 13% Reforçando a resiliência de edifícios de qualidade e bem localizados Então qual que é o ponto aqui que a gestora defende? Olha, a gente tem de fato um imóvel Mas o nosso imóvel é muito bem localizado Digamos que tem demanda Diferente do XPCM De novo, não estou recomendando compra ou venda Só que qual que é o ponto do XPCM? O imóvel desse cara aqui Está no interior do Rio de Janeiro O Rio de Janeiro já está num cenário bem complicado para negócios E esse cara, ele fica lá em Macaé Cheguei a morar em Macaé Acompanhei de perto essa história desse imóvel aqui Era um imóvel que estava alugado para a Petrobras A Petrobras anunciou rescisão antecipada Saiu em 2020 E desde então o fundo imobiliário tem tido bastante dificuldade Para fazer ali a alocação desse imóvel Não à toa Quando a gente olha o histórico de vacância Do fundo, deixa eu descer aqui Quando a gente olha o histórico de vacância O fundo ficou por um bom tempo em 100% Tanto que você vê que o gráfico aqui está até adiantado Na escala de tempo aqui Para poder mostrar um pouco dessa evolução da vacância O fundo ficou aí cerca de 20 meses com vacância 100% Ou seja, todo espaço vago Daí a gente teve algumas locações aqui Daí a vacância caiu para 85% Ou seja, de toda a área bruta alocável do fundo A gente está ali só com 15% ocupado 15% gerando receita Então quando a Petrobras anunciou que ia sair E daí saiu O fundo veio numa derrocada Como eu mostrei lá no gráfico No status investor E aí qual que é o ponto? Então aqui a gente tem dois cenários diferentes No GTWR Um imóvel bem localizado No XPCM Um imóvel numa localização mais prejudicada Só que a gente está falando de fundos monoativos O GTWR tem a mesma característica que o XPCM Estava totalmente alugado para um único inquilino Nesse caso aqui Banco do Brasil Então esse é um ponto que a gente precisa ter cuidado Quanto mais imóvel a gente tem no portfólio Menor tende a ser o risco do fundo De novo, não estou recomendando compra ou venda Já vi até mesmo na assessoria Algumas casas recomendando o GTWR Falando justamente por causa da localização do imóvel Mas é evidente E a gente já viu isso acontecer Quando o fundo só tem um imóvel na carteira Ou tem menos imóveis Dois, três A gente acaba tendo um risco maior Porque se acontecer alguma coisa com aquele imóvel A geração de renda A geração de receita do fundo Ela fica integralmente impactada Tá bom? Então a gente precisa olhar para esse indicador E entender que, poxa Quanto menor, maior tende a ser o risco Então XPCM e GTWR Eles partilham dessa mesma semelhança Eles possuem somente um imóvel na carteira Só que aí, claro A gente vai para algumas diferenças estruturais Os imóveis estão em localizações bem diferentes O imóvel daqui está em uma localização melhor Em relação ao XPCM Que o imóvel está no interior do estado do Rio A gente tem também a questão aqui de liquidez Tem uma liquidez maior Então a gente tem alguns cenários diferentes Enfim, o inquilino aqui do GTWR É um inquilino forte É Banco do Brasil Um dos maiores bancos também do nosso país Só que foi a mesma coisa que aconteceu com o XPCM Só tinha um imóvel Só tinha um inquilino E a gente teve rescisão antecipada Então eu não me espantaria Se a gente tivesse ali um anúncio Sei lá, vai que o Banco do Brasil não sei o que vai sair do imóvel Vamos supor, eu não me espantaria se esse fundo caísse vertiginosamente Da mesma forma que o XPCM Justamente porque o risco aqui é muito alto Quanto mais imóveis, mais diversificado fica o risco Menos dependente de um imóvel A sua receita fica Então isso acaba sendo mais favorável Acaba sendo mais vantajoso para o fundo Mas de novo, não estou recomendando nem compra nem venda Só trazendo aqui um aspecto Que é importante a gente analisar no fundo de tijolo Beleza? Galera, então é isso Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Espero que tenha ficado claro Eu reforço aqui os pedidos que eu fiz no início Deixa aí o like, se inscreve, clica no sininho Tá bom? Se você tiver interesse na assessoria Manda uma mensagem no meu Instagram Aproveita e me segue lá também E aí a gente conversa Se tiver sentido, a gente avança Combinado? Bom, então é isso Nos vemos no próximo vídeo Um forte abraço Um forte abraço